Outras matérias. Informo que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 244 do Regimento Interno da Câmara Municipal, todos os cidadãos inscritos na Secretaria desta Casa para manifestação na tribuna terão o tempo máximo de 10 minutos para o seu pronunciamento e deverão ater-se apenas ao assunto inscrito. Solicito ao senhor Alexandre Coelho que ocupe a tribuna para proceder à sua manifestação. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, aos vereadores, à mesa diretora. Primeiro eu vou me apresentar, apresentar a empresa e também falar um pouco da nossa trajetória aqui em São Tomé. O meu nome é Alexandre, eu sou sócio da empresa Clímax Produções, que faz evento aqui em São Tomé das Letras A há exatamente 3 anos e meio. Eu sou procurador de São Tomé há mais ou menos 10 anos, não conheço a cidade de agora e sim há bastante tempo. Quando a nossa empresa veio para a cidade, a gente pegou um cenário um pouco hostil em relação a eventos. Não sei se vocês lembram, mas a gente veio para cá assim que aconteceu aquele mundo imaginário, aquele festival em Sobradinho que acabou com a morte de uma pessoa e com várias pessoas insatisfeitas em relação ao evento. E pegamos um cenário um pouco sombrio e sempre desconfiado em relação a gente. E de lá para cá, a gente veio trabalhando e criando a confiança na cidade, também dos comerciantes e de todo mundo, e também do público. De lá para cá foram cinco eventos e mais de 20 toneladas de alimentos doados para a cidade. E eu venho aqui responder alguns questionamentos feitos aqui nessa tribuna anteriormente sobre a nossa empresa e sobre os eventos. Em relação à segurança durante os eventos na cidade. Antes de qualquer evento, existe um planejamento sobre segurança, sobre saúde e sobre tudo. E há reuniões realizadas com a Polícia Militar. E nessas reuniões, e também com a Guarda Municipal, a gente define o que será feito nos feriados e em nossos eventos. E, geralmente, o policiamento vem de fora. A cidade de Três Corações e de Labras apoia a gente bastante nisso. No evento do Corpus Christi do ano passado, no Norte Russo, a gente teve um apoio muito legal da polícia. E também na festa de agosto e também na semana passada do ano passado. Em relação à higiene, aos banheiros, está dando tanta polêmica assim nas redes sociais. Não é de conhecimento de todos, mas a nossa empresa apoia a São Tomé sempre que possível e tudo que está dentro de nossa alçada. No Nath Russo, a gente colocou banheiros na praça e também perto do centro de eventos. Na festa de agosto desse ano, foi colocado com o Richard, o gringo Russo, sobre o Facebook, ele veio através do Facebook na gente e pediu que a gente colocasse banheiros na pirâmide. E assim foi feito. E tudo que São Tomé precisar em relação ao apoio durante os nossos eventos, a nossa empresa está disposta a ajudar. Sobre o faturamento da cidade nas épocas de nossos eventos. Hoje em dia, São Tomé é uma cidade que tem 70% do seu faturamento voltado ao turismo e 30% de outras fontes. Foi dito aqui anteriormente que nós chegamos aqui na cidade, tiramos o dinheiro da cidade e não deixamos nada em troca. Segundo uma pesquisa de demanda turística feita pela Secretaria Estadual de Turismo de Minas Gerais, O gasto médio de um turista para fins destinados, que envolvam natureza e aventura, é de R$ 460,00 por dia. Fazendo uma conta básica, tipo, com 80% dos ingressos vendidos em nossos eventos, São Tomé é fatura. Os comerciantes, as pousadas, todo mundo. De R$ 4 a R$ 6 milhões por feriado que esses eventos acontecem. Sobre o problema do estacionamento, que também foi citado aqui. Eu concordo que é um ponto crítico de São Tomé, que tem que ser resolvido. Só que não é barrando os eventos e achando ruim de carros entrando na cidade que isso vai resolver. Eu discordo que a cada carro que entra em São Tomé, São Tomé está perdendo dinheiro e sim ganhando. Que cada carro traz turistas que gastam aqui na cidade. Uma solução que eu venho aqui humildemente indicar seria a criação da zona azul aqui em São Tomé, que não tem. Então, eu acho assim, que cobrar sobre os carros no centro de São Tomé, durante os feriados, durante os eventos, eu acho que seria uma coisa que traria uma receita a mais para a Prefeitura e que não seria nada injusto com o visitante, pois ele está aqui para usufruir da cidade. Uma outra ideia também seria o bolsão de estacionamento. Foi citado aqui pelo Adriano até essa ideia. Eu acho bem legal, criando um bolsão para que ônibus não cheguem na cidade, parem antes e convença as pessoas que tenham esse acesso à cidade. Isso sendo cobrado também dos ônibus, essa estadia no bolsão, e também esse deslocamento da pessoa até a cidade. Agora, um ponto mais crítico é sobre os R$ 2.500 que a gente paga no centro de eventos, para alocação de evento. Isso não é só para a nossa empresa, isso é para qualquer pessoa, qualquer empresa que queira fazer um evento no centro de eventos. É um valor cobrado, nós pagamos esse valor e assumimos todo o risco. Nós investimos uma quantia enorme e não temos garantia nenhuma se a gente vai ter o retorno, se nós vamos ter o retorno ou não. E nós não deixamos só esses R$ 2.500 aqui na cidade. Nós deixamos sim os R$ 2.500, de R$ 4 a R$ 6 milhões de faturamento no comércio, e de 3 a 6 toneladas de alimento por evento, empregos gerados direto e indiretamente, uma visibilidade para a cidade gigantesca. São Tomé, hoje em dia, tem uma visibilidade turística que não tinha quatro anos atrás. Nosso trabalho sempre visa divulgar São Tomé. Nós gostamos de São Tomé, se vocês, não sei se muitas pessoas aqui me conhecem ou não, mas praticamente no final de semana, sim ou não, eu estou aqui na cidade. E meus sócios também, nós somos frequentadores mesmo. O STL Music Festival, que é esse evento que acontece na Semana Santa, hoje em dia, ele pode dizer que ele é o maior, se não for o maior, é um dos maiores eventos no seu segmento no interior de Minas Gerais. Maior do que ele, só tem na capital, que seria o segmento de reggae, pop e rap. É um trabalho que a gente vem fazendo e, graças a Deus, o retorno do público está sendo bem legal. Só concluindo, no meu ponto de vista, e também no ponto de vista de investimento e de comerciante, eu acho que essa casa não pode ir na contramão. Eu acho que São Tomé não pode ir contra os eventos, e sim a favor deles. Ano passado, esse ano já deu uma estabilizada, mas a gente sofreu uma grande crise. E São Tomé não sentiu tanto aqui em relação a isso. Nos feriados que a gente realizou eventos aqui, ano passado a gente realizou evento na Semana Santa e no Corpus Christi. Eu procurei pousadas para meus amigos, de última hora, e não consegui. A cidade estava completamente lotada. O nosso amigo aqui, Giovanni, do Rock Dog, no Mathoots, se eu tiver mentindo, você pode falar, ele vendeu todas as salsichas que ele tinha, acabando com o seu estoque em um dia. Então, eu acho que a gente deve trabalhar todo mundo aqui a favor de São Tomé, para que São Tomé cresça, independente de ideologia, de partido político. A gente vem desenvolvendo um trabalho sim na cidade, fazendo investimento. e é isso. Eu acho que gostaria do apoio de vocês e muito obrigado pelo espaço. E eu acho que nós temos que ser... ... ... ... Ok.